E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e, dando continuidade ao PET 4 de 2021, na semana 3, vamos estudar o campo magnético gerado por corrente elétrica. Então, a gente vai começar com a experiência de Orsted, porque até o começo do século XIX não se associava a eletricidade ao magnetismo, ou seja, os fenômenos de atração e repulsão entre imãs pareciam não ter relação nenhuma com as correntes elétricas que circulavam nos condutores. Então, o professor da Universidade de Copenhague, lá na Dinamarca, o Hans Christian Orsted, realizou em 1820 esse seguinte experimento aí. Olha aí, ele aproximou uma pequena bússola de um fio reto, que não era percorrido por corrente elétrica. Ele observou que a bússola se orientava na direção norte-sul. Então, olha aí pela figurinha, a gente tem a bússola lá, bonitinha, na direção norte-sul. Olha que ela está paralela ali ao fio, né? Olha lá, chave desligada. Então, ela está paralela ao fio. Então, em seguida, ele fez passar uma corrente pelo fio reto e observou que a bússola assumiu uma direção ortogonal fio, ou seja, perpendicular ao fio. Então, olha lá, agora com a chave ligada, observa que ela girou 90 graus, agora ela está perpendicular ao fio. Então, com base nessa experiência, Orsted concluiu que as correntes elétricas produziam campos magnéticos. Então, sendo assim, o que a gente pode dizer? Olha aí, cargas elétricas em movimento, ou seja, correntes elétricas, criam um campo magnético na região do espaço que a circunda, sendo, portanto, fontes de campo magnético. Então, quem seriam fontes de campo magnético? Seriam as correntes elétricas. Então, corrente elétrica gera campo magnético. Agora, vamos ver aí como é que o campo magnético é um fio retilíneo. Então, se a gente espalhar a limada de ferro nas imediações de um fio reto e longo, é possível a gente ter uma ideia de como são as linhas de campo magnético criadas por um fio desse tipo, atravessadas por uma corrente elétrica. Essas linhas são circunferências situadas em planos perpendiculares ao fio e o fio no centro desse círculo. Então, nessa figura aí, nós temos que a limada de ferro vai indicar o campo magnético gerado por um condutor reto e longo, percorrido por uma corrente elétrica I. Aí, já nessa figura, a gente tem a representação do campo magnético gerado no plano da folha de papel. Então, como que é esse campo aí que é formado pela limada de ferro? A limada de ferro está mostrando. Ou seja, mais ou menos esse campo mostrado aí na figurinha aí. Agora, para caracterizar esse campo magnético, a gente vai tomar um ponto P situado nele. Então, a direção do campo magnético é sempre perpendicular ao plano determinado por P e pela reta que corresponde ao fio. Então, olha aqui o que a gente tem. Então, está circulando em torno do fio. Então, para representar o sentido do campo em uma folha de papel, vamos adotar como referência um observador que olhe de frente para a folha. Então, o vetor campo magnético pode estar orientado no sentido de sair do plano da folha na figura A ou entrar nele na figura B. Então, ele pode estar saindo na figurinha A ou entrando na figurinha B. Já viu lá atrás, o pontinho saindo e o x, a cruzinha, entrando. Então, o modo prático de relacionar o sentido da corrente elétrica com o do vetor campo magnético gerado por ela é conhecido como regra da mão direita. Então, quem que é a regra da mão direita? Então, com a mão aberta, aponta-se o polegar no sentido da corrente elétrica no fio e os demais dedos no sentido condutor para o ponto P. Então, olha lá, você vai pegar como a corrente está para cima, então, você coloca o seu polegar para cima, como se você estivesse dando um joinha. Então, aproveita e já deixa o seu joinha aí no vídeo. Então, o sentido do vetor campo magnético B no ponto P é obtido curvando-se os dedos ou dando um tapinha. Então, se você der um tapa, essa direção que a ponta do dedo está seguindo é a direção e sentido do campo magnético. Então, olha lá, a minha corrente está para cima, como se você estivesse dando um joinha, com o polegar indicado para cima. Então, no que você fecha a sua mão, às vezes, seria a direção e sentido do campo elétrico, esse sentido circular aí. Então, verificamos experimentalmente que a intensidade B do campo magnético criado por um fio reto e longo é proporcional à intensidade da corrente I. Lógico, quanto maior for a corrente, maior o campo magnético, que atravessa e é inversamente proporcional à distância R do ponto até o fio. Ou seja, quanto mais distante você estiver do fio, menor vai ser o campo magnético. Então, nós temos aí que o campo magnético B é dado pela constante de permissividade no vácuo vezes a corrente, dividido por 2π, vezes a distância do fio ao ponto. Então, nessa expressão, a constante μ é a permeabilidade magnética do meio e que está o fio. Então, para o vácuo, ela vale 4π vezes 10⁻⁷ tesla vezes metro, dividido por ampere. Então, isso é uma constante. Como lá no eletrostar, a gente tinha o K₀, 9 vezes 10⁹ Nm². Nm². Nm², perdão. Nm² por m². Aqui a gente tem a permissividade magnética do meio. Agora, I. Então, o campo magnético é em um fio retilíneo, como eu já disse. B é a intensidade do campo magnético. μ é a permeabilidade magnética. I é a corrente que percorre o fio. E R é a distância entre o fio e o ponto onde calculamos o campo magnético. Então, nós temos o R, a distância entre o fio, e o ponto que a gente calcula o campo magnético. Então, a unidade medida para o campo magnético no Sistema Internacional de Unidades, no SI, é o Tesla. Então, sempre campo magnético é medido em Tesla, em homenagem ao físico Nikola Tesla. Então, vamos resolver alguns exemplos, esses exemplos que estão aí no patch. Questão 1. Exemplo 1, no caso. A figura a seguir representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I, conforme a convenção indicada. O sentido campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura E. Nós temos a figura aí, corrente vertical para cima, nós temos o ponto P. Então, o sentido campo magnético, ele é contrário da corrente, saindo perpendicularmente da página, entrando perpendicularmente na página, para a sua esquerda no plano papel, ou para a sua direita no plano papel. Então, ele está pedindo aí no ponto P. Então, como é que a gente faz? Olha aí. Então, se a gente utilizar a regra da mão direita, a gente vai segurar o fio. Então, o polegar vai seguir o sentido da corrente elétrica, para cima, o joinha aí. Os outros dedos vão representar o sentido campo magnético B. Então, olha aí. Lá no ponto P, como no ponto P os dedos entram na folha, então os dedos vão estar entrando na folha, esse será o sentido do vetor campo magnético, vai ser representado por um X, ou uma cruzinha, conforme a figura. Então, a resposta correta aí é a alternativa C. Ele está entrando perpendicularmente na página, aí no ponto P. Certinho? Exemplo 2. Calcule a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica constante de 1,5A, a uma distância de 60 cm do fio. Dado, µ0, 4π vezes 10, a menos 7 tesla por metro sobre ampere. Então, quem vai ser aí? Primeira coisa, vamos escolher os dados do problema. A intensidade da corrente, 1,5A. A distância de 60 cm. Vamos transformar para metro, que é a unidade padrão do SI, 60 cm, 0,60 m. E a constante de admissividade aí, 4π vezes 10⁻⁷ tesa metro por ampere. Como a gente viu, a intensidade do campo magnético gerado por um fio é µ0I sobre 2π vezes R. Como todas as unidades são do sistema internacional, eu não preciso escrever as unidades. Eu vou colocar os valores. µ4π vezes 10⁻⁷, vezes I, 1,5 sobre 2π, vezes 0,60. π em cima com π embaixo, o que eu faço? Corto. 4 dividido por 2, 2. Sobrou 2 em cima. 2 vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 10⁻⁷ em cima. Embaixo sobrou 0,6. Se eu escrever em notação científica, andar com a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 6 vezes 10⁻¹. Como eu andei para a direita, o expoente é negativo. Fazendo a continha, 3 dividido por 6 dá ½. 10⁻⁷ dividido por 10⁻¹, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtraiu o expoente. –7 menos –1, que fica –7 mais 1. –7 mais 1 dá –6. Então, ficou ½, 0,5 vezes 10⁻⁶. Se eu andar novamente com a minha vírgula uma casa para a direita, vou subtrair 1 no expoente. Então, vai ficar 5 vezes 10⁻⁷ tesla. Então, a intensidade do campo magnético produzido por esse fio condutor retilíneo vai valer 5 vezes 10⁻⁷ tesla. E o último exemplo. Dois fios retos, paralelos e longos conduzem correntes constantes de sentidos opostos e intensidade iguais a 50 amperes, conforme a figura. Sendo D, 2⁻⁰, R, 10⁻⁰ e µ⁰ a permeabilidade magnética do vácuo, a intensidade do campo magnético e essas correntes estabelecem P, E. Então, olha aí. Eu tenho o fio em cima, corrente horizontal para a direita, o fio 2 horizontal para a esquerda. A distância D entre os dois fios e o R entre o fio 2 e o ponto P. Então, quanto vale? Aí eu tenho os valores aí. É uma questão de múltipla escolha. Então, vamos resolver. Então, a primeira coisa, eu vou colher os dados. Ele me deu que as duas correntes são iguais e valem 50 amperes. A distância D entre os dois fios vale 2 metros e a distância R entre o fio 2 e o ponto P vale 10 metros. O µ⁰, 4π vezes 10⁻⁷, não vai ser necessário utilizar. Pelas alternativas que nós temos, ele não substituiu o µ⁰, ele apenas deixou ele indicado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo magnético gerado pelo fio 1, que eu vou chamar de B1. Então, meu B1 vai ser µ⁰ vezes a corrente sobre 2π vezes a distância 1, que é a distância do fio 1 até o ponto P. Então, olha aí, quem que vai ser? Substituindo, eu vou ter µ⁰ vezes a corrente vale 50 sobre 2π. Quanto que vale a distância entre o fio 1 e o ponto P? Ele vai valer a distância D, que é 2 metros, mais a distância R, que é de 10 metros. 2 mais 10 dá 12. 50 em cima com 2 embaixo, o cor dá 25. Então, o campo 1 vai ser 25 µ⁰ sobre 12π. 10 mais 2, 12, e o π que sobrou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o campo gerado pelo fio 2, que eu chamei de B2. B2 vai ser µ⁰ sobre 2π vezes a distância do fio 2 até o ponto P, que eu chamei de R2. De novo, substituindo aí, o que eu vou ter? µ⁰ vezes 50 sobre 2π, a distância agora vai ser de 10 metros, entre o fio 2 e o ponto P. Então, o que eu vou ter? 50 dividido por 10 dá 5. Então, ficou 5 µ⁰ sobre 2π. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar, eu quero calcular o módulo. Então, como é que eu vou calcular o módulo do campo magnético B no ponto P? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, pela regra da mão direita, o campo magnético gerado pelo fio 1 está entrando no papel ali no ponto P. Então, observa, coloca o seu polegar aí na horizontal para a direita. Então, lá no ponto P ele está entrando. Já o do fio 2, ele está o quê? Saindo. Agora, o inverso é o sentido do polegar. Então, ele vai estar saindo. Então, para eu calcular a intensidade, se um está entrando e o outro está saindo, a minha resultante vai ser o negativo. Então, o que eu vou ter? Que o meu campo magnético B vai ser quem? Vai ser B₁ menos B₂. Então, o meu B vai ser B₁ menos B₂. Eu estou interessado apenas na intensidade, no módulo do vetor campo magnético. Então, vai ser o B₁, 25μ₀ sobre 12π, menos 5μ₀ sobre 2π. Tem uma diferença de fração aí. O que eu vou fazer? Vou tirar o mínimo e o múrgico comum, entre 12π e 2π, que dá 12π. 12π dividido por 12π dá 1. 1 vezes 25μ₀ dá 25μ₀. Menos 12π dividido por 2π vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 30μ₀. 25μ₀ menos 30μ₀ vai dar menos 5μ₀ sobre 12π. Aí você vai falar, mas deu negativo. Deu negativo porque na forma que eu escolhi fazer B₁ menos B₂ é negativo. Mas se eu fizesse B₂ menos B₁, seria positivo. Como eu estou interessado no módulo do vetor campo magnético, então eu desconsidero o sinal negativo. Então a minha resposta é 5μ₀ sobre 12π, que me dá a alternativa A. Certinho? Muito bem. Cerramos aqui mais uma videoaula. De novo, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha se você ainda não deixou. Compartilhe com seus coleguinhas da escola. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço. Valeu!